Boa noite a todos, a graça e a paz a Jesus, aos irmãos Estamos reunidos para esse nosso quinto encontro do seminário Conheça Sua Bíblia Eu quero dar boas-vindas a todos e convidar-vos a oração Depois de uma segunda-feira intensa de trabalho Vamos pedir a Deus que renove as nossas forças físicas Emocionais, espirituais E nos ajude a focar a nossa atenção em Sua Palavra Vamos orar? Deus nosso Pai, bendito e te damos graças Pela vida, pela Tua bênção sobre nós Pela saúde e pelo dia de trabalho Consagramos as nossas atividades às Tuas mãos E as sementes que lançamos e semeamos Para que segundo a Tua vontade Frutifique para abençoar a muitos e para a Tua glória Pedimos que a Tua bênção para esta nossa noite Para a reflexão sobre a Tua Palavra Que o Teu Espírito Santo nos guie a Tua verdade Ilumina o nosso entendimento, Pai Para entendermos a Tua vontade Transforma-nos e dá-nos a Tua direção Pedimos que assim, em nome de Jesus Para a glória do Senhor Amém Eu quero lhes falar hoje à noite Sobre esta relação entre Israel Como nação no Antigo Testamento E a Igreja em o Novo Testamento Esta relação entre a primeira aliança celebrada Em Moisés, no Sinai E a segunda aliança celebrada em Jesus Cristo, no Calvário E como isso afeta a nossa compreensão Do propósito de Deus E como isso deve afetar a nossa compreensão Do projeto de vida E de experiência de espiritualidade Que o cristianismo traz para nós Então, eu começaria lendo Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22 A título de introdução e de fundamento Enquanto Jesus está com os seus discípulos Em Jerusalém Celebrando a Páscoa E você sabe que a Páscoa É esta celebração anual Do povo de Israel E uma orientação explícita de Deus a Moisés E que acompanha este povo De Israel no Velho Testamento Desde a sua saída do Egito Sendo que das dez pragas do Egito A décima praga foi a morte dos primogênitos E foram livres da morte dos primogênitos Todos aqueles, ou na verdade Todas aquelas famílias Que tinham os umbrais de suas portas E janelas Cobertos com o sangue de um cordeiro De um ovilho Numa figura explícita De que o anjo da morte Que vinha buscar os primogênitos Passava sobre estas casas Poupando aqueles primogênitos Dessas casas E estabelecendo já Na tradição e no imaginário Do povo de Israel Que é o sangue de um cordeiro Que livra da morte E passados então Praticamente dois mil anos Entre a primeira Páscoa E esta Páscoa em que Jesus Está com os seus discípulos em Jerusalém Ele está celebrando A Páscoa judaica Quando Jesus está com os seus doze discípulos No cenário em Jerusalém Ele está celebrando a Páscoa judaica Com todos os ingredientes E com todos os ritos Com todas as palavras de orações E todas as expressões litúrgicas Da Páscoa judaica E no meio da Páscoa judaica Ou ao fim da Páscoa judaica Jesus então Conforme narrado em Lucas 22 Os versículos 19 e 20 Ele tomando o pão Deu graças Partiu-o E o deu aos discípulos Dizendo Isto é o meu corpo Dado em favor de vocês Façam isto em memória de mim Da mesma forma Depois da ceia Tomou cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança No meu sangue Derramado em favor De vocês Eu sublinharia em Lucas 22 20 Esta expressão Nova aliança Nova aliança Porque isto faz Absoluta em toda a diferença No nosso discernimento espiritual Do que seja O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Eu fiz alguns quadros comparativos Para estabelecer algumas diferenças E na verdade Uma noite É pouco Para falar sobre A nova aliança E as implicações Da nova aliança Então Eu vou dedicar duas noites A falar sobre isso Esta é a primeira delas E no próximo mês de setembro Também vamos conversar Sobre a nova aliança E suas implicações Então eu gostaria de hoje à noite De oferecer alguns Alguns quadros explicativos Esse primeiro Eu achei importante São palavras Praticamente literais Do pastor Ariovaldo Ramos Que Compreendam Uma boa síntese Dessa diferença Entre a primeira aliança Em Moisés No antigo testamento E a segunda aliança Em Jesus No novo testamento E a grande questão É a confusão Que se faz hoje Entre Israel E a igreja Como se a igreja Fosse um prolongamento De Israel E como se as promessas De Deus a Israel Fossem vigentes E valessem Como referência Da maneira como Deus Lida com a igreja E trata a igreja Então você vai ver Interessante aí Na primeira aliança O Israel No antigo testamento Disse o pastor Ariovaldo Teria que ficar Na terra prometida Já a igreja No novo testamento Ou Israel No novo testamento Tem que sair Da terra Da sua terra E alcançar Os confins Da terra As recompensas De Israel No velho testamento São recompensas Históricas Comerás o melhor Da terra Mas as recompensas Da igreja No novo testamento São recompensas Espirituais Desfrutarás Novos Céu e terra O novo céu E a nova terra Quer dizer A bênção Sobre o Israel Do antigo testamento É uma bênção Histórica É uma bênção Concreta É a terra Ferte É o garbo Se multiplicando É a vitória De uma batalha Já a bênção Para o Israel Do novo testamento Para a igreja É uma recompensa Espiritual A nossa esperança É para o novo céu E a nova terra Não é aqui Por isso que o apóstolo Paulo em Coríntios 15 Diz que se esperamos Em Cristo Apenas para esta vida Somos os mais miseráveis Entre os homens Israel no antigo testamento É uma etnia Com um lugar Então é uma etnia Com um lugar É um povo Tem uma nacionalidade É o povo judeu É o povo hebreu Que está na terra prometida De Canaã Na Palestina Dos dias de hoje Já No novo testamento O povo É uma comunidade Em todo lugar E esta comunidade É composta De pessoas De toda raça A tribo É o corpo de Cristo É o corpo de Cristo Israel tem A estrutura Política Econômica De uma nação Estado Tem um território O corpo Místico de Jesus Não tem É quase Entre aspas Para que não Me entendam mal As aspas Ajudam Quando alguém Disser que eu falei Eu disse Não falei entre aspas Não foi bem Isso que eu quis dizer Então entre aspas O novo testamento É anarquico É anarquico O velho testamento É hierárquico O velho testamento Tem A estrutura De nosso estado Tem os reis E tem os sacerdotes Do novo testamento Nós somos Todos sacerdotes E há um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo O homem De modo que No velho testamento A expressão Com a qual Se termina O livro Dos juízes Que naqueles dias Não havia rei Em Israel E cada um Fazia o que era certo A seus próprios olhos Parece que É uma maldição Para uma nação Estado Não havia rei Em Israel E cada um Fazia o que era certo A seus próprios olhos Mas é uma bênção Para o corpo misto Não há rei No corpo misto Nós não temos papa Nós não temos autoridade Uma pessoa Nós não temos um rei Na igreja de Jesus Cristo Todos somos Habitados pelo Espírito Santo De Deus E o Espírito Santo De Deus Nos guia a todos Então aquilo Que no velho testamento É uma maldição Não havia rei E cada um Fazia o que era certo A seus próprios olhos Isto é Cada um seguia A sua consciência individual No novo testamento Parece mais uma bênção No novo testamento É verdade Não há rei Sobre a igreja E cada um Deve fazer o que é certo A seus próprios olhos Sobre a ação Sobre a ação do Espírito Santo Que está sobre toda A comunidade Então Esse conflito Me traz Essa afirmação E tudo que eu falei Aqui está entre aspas Que o velho testamento Israel é uma nação Estado hierárquica E o novo testamento Tem um corpo místico Um corpo místico De Cristo Praticamente Anárquico Na sua expressão histórica Claro Que nós diríamos assim O rei da igreja É Jesus Cristo Ele é o Senhor É verdade Da mesma forma Nós poderíamos dizer Que a autoridade Do povo de Israel No velho testamento Era Iavé Mas Iavé Possuía no velho testamento O rei Já Jesus No novo testamento Não tem o rei Entende Essa diferença E isso É muito difícil De a gente conviver Com essa liberdade toda Que a gente tem No Espírito de Deus Afinal Onde há o Espírito de Deus Aí há Liberdade No velho testamento Israel tem uma missão Na história Para o bem da humanidade No novo testamento A igreja tem uma missão Na humanidade Para o bem da história No velho testamento Israel tem que trazer A criança Israel é o ventre Do Messias Uma coisa interessante Abra sua Bíblia Em Apocalipse Apocalipse Capítulo 12 Você vai ver Uma coisa muito interessante O tempo de Israel E da igreja E como essa transição É feita É um texto maravilhoso Um texto cheio de significados Apocalipse Capítulo 12 Apareceu no céu Um sinal extraordinário Uma mulher vestida de sol Com uma lua debaixo Dos seus pés E uma coroa De 12 estrelas Sobre a cabeça Quem é essa mulher? Israel A nação de Israel É o Israel No velho testamento É essa mulher O que tem essa mulher? Ela está grávida Ela estava grávida E gritava de dor Pois estava para dar a luz Então Israel está grávida No velho testamento Israel é a nação Que está grávida Então apareceu no céu Outro sinal Um enorme dragão vermelho Com sete cabeças E dez chifres Tendo sobre as cabeças Sete coroas Quem é esse dragão? É o nojento É o capiroto É o demônio É o satanás É o Lúcifer É o capeta É o diabo E o que é que ele pretende? Olha que interessante A sua cauda Arrastou consigo Um terço das estrelas do céu Lançando-as na terra Essa é a ideia Dos anjos caídos Um terço Dos anjos Compõe esse contingente Dos que nós chamamos Anjos caídos Ou os demônios Que seguiram Lúcifer Na sua rebelião E o que o dragão pretendia? Apocalipse 12, versículo 4 O dragão colocou-se Diante da mulher Que estava para dar a luz Para devorar o seu filho No momento em que nascesse Veja que interessante A matança dos inocentes no Egito A matança dos inocentes e dos infantes Com o Herodes No Novo Testamento Quando Jesus nasce O que é? O dragão querendo matar o filho da mulher Quando nasce essa criança O dragão quer destruir essa criança Entretanto Veja que interessante Ela, a mulher Deu à luz um filho Apocalipse 12, 5 Deu à luz um filho Um homem Que governará todas as nações Com o centro de ferro E o seu filho foi arrebatado Para junto de Deus E de seu trono O que é isso? Nasce Jesus Ele vive Ele morre Ele ressuscita E ele é arrebatado Para junto Do trono De Deus A mulher Foge para o deserto É a igreja Em perseguição Sendo perseguida Ela foge Ela é dispersa A mulher foge Para o deserto Para um lugar Que lhe havia sido Preparado por Deus Para que ali A sustentassem Durante 1260 dias Sabe o que significam Estas expressões Vestido de sol 12 estrelas Sobre a cabeça 12 estrelas Sobre a cabeça Acho que as 12 tribos Os 12 apóstolos Mas provavelmente As 12 tribos Mas isso aqui Olha É Dragão vermelho Não é o comunismo Viu pessoal Dragão vermelho 7 cabeças E 10 chifres Sabe o que significa 7 cabeças E 10 chifres Sabe o que significa 1260 dias Você não sabe Nem eu sei Mas eu sei Que essas figuras aqui Estão muito claras No apocalipse É a nação de Israel Grávida do Messias É o dragão Querendo destruir o Messias Quando no seu nascimento E impedi-lo De ir à cruz E de ressuscitar E conquistar a redenção E é o Messias Exaltado No trono de Deus E a igreja Há uma transição Entre a nação Que está grávida E aquela Que deu a luz Ao Messias E agora Foge para o deserto E houve então Uma guerra Nos céus Capítulo 12 Versículo 7 Miguel e os seus anjos Lutaram contra o dragão E o dragão E os seus anjos Revidaram Mas estes O dragão E os seus anjos Não foram Suficientemente fortes E assim Perderam O seu lugar Nos céus Veja que interessante A figura que eu trago Aqui É assim A história está se desenrolando Tem lá Um povo de Israel No Egito Faraó E o Satanás Está em volta Do trono de Deus Dizendo Olha Eu vou destruir tudo Eu vou comer Esse Messias Quando ele nascer Eu vou devorá-lo Eu vou destruí-lo Eu vou conquistar A vitória Você não vai conseguir Redimir a história Redimir o universo Eu vou E eu quero Esse pessoal todo Queimando no inferno Eu vou levar É tudo meu A rebelião aqui Não tem volta E os anjos Miguel Por exemplo Dizendo assim Para Deus Deixa a gente Mandar ele embora daqui E Deus fala Segura Calma E aí é por isso Que tem o livro de Jó Que Lúcifer está Diante do trono de Deus Acusando Jó Lúcifer está Diante do trono de Deus Acusando o profeta Zacarias E Deus está tolerando Por quê? Porque é um processo histórico E o Messias Não chegou aí A redenção Não está conquistada A redenção Não está consumada Mas aqui Na linguagem De um apocalipse Parece que essa cronologia Se explica facilmente Houve então Uma guerra nos céus Quando? Quando o Messias nasce Vive Morre Ressuscita E é exaltado Consumado está Vitória conquistada Nessa hora Deus olha para o Miguel E fala Manda embora Manda embora Perdeu Perdeu Manda embora É isso que está sendo narrado Aqui em Apocalipse 12 O grande dragão Foi lançado fora Versículo 9 Ele é a antiga serpente Chamada Diabo Ou Satanás Que engana todo mundo Ele e os seus anjos Foram lançados à terra Então se ouviu Forte voz dos céus Que dizia Agora veio a salvação O poder e o reino Do nosso Deus E a autoridade Do seu Cristo Pois foi lançado Fora o acusador Dos nossos irmãos Que os acusa Diante do nosso Deus Dia e noite Eles o venceram Pelo sangue do cordeiro E pela palavra do testemunho Que deram Diante da morte Não amaram A própria vida Portanto Celebrem aos céus E os que neles habitam Mas ai da terra e do mar Pois o diabo desceu Até vocês E está cheio de fulho Pois sabe que lhe resta Pouco tempo O que isso Parece sugerir para nós Que Em termos cósmicos A batalha está Definida Na cruz do Calvário Na ressurreição E na exaltação de Jesus Agora a história Se desenvolve O dragão Não tem mais lugar No céu Mas o dragão Ainda age Aqui na terra E nós temos O sangue de Jesus E a autoridade Do Cristo Para continuarmos Resistindo Ao dragão Por isso que a gente Ouve o Tiago Dizendo Resistir ao diabo E ele fugirá de vós É por isso que a gente Ouve Jesus Dizendo Que as portas Do inferno Não poderão Prevalecer contra a igreja É por isso que a gente Vê o apóstolo Paulo Dizendo Que o inferno Está despojado Que as potestades Os principados Os espíritos Do mal Foram vencidos E despojados Na cruz O que é despojar? É tomar as armas Um exército Despojado É um exército Vencido Que coloca no chão As suas armas Então o exército Do inferno Está despojado Então a missão De Israel Como nação Era trazer o Messias O Messias nasceu Faz-se uma transição Uma vez que o Messias nasceu A partir de um povo Que tinha uma terra Faz-se uma transição De que esse Messias Não é desse único povo Dessa única etnia E nem para esse território O Messias Que nasce Ele é Senhor Não apenas Sobre aquele território Sobre aquele povo Mas ele é Senhor Sobre toda a terra E sobre todos os povos Ele é rei Sobre todos os reis Não apenas Neste século Mas também No vindouro Não apenas Na terra Mas também No céu E debaixo da terra É o caráter Universal Então aqui É muito importante A gente entender isso Que A experiência de Israel No Velho Testamento É localizada É étnica É histórica E tem um Deus tem um propósito Muito claro E muito nítido Com o Israel Qual é? Fazer nascer o Messias O Messias nasceu E consumou A sua obra Israel Israel como povo Como nação Como grupo étnico Ele entra Numa outra categoria De relação com Deus E agora O povo de Deus No Novo Testamento É chamado de igreja Gente de toda a tribo Raça, língua e nação Ou como disse O apóstolo Paulo No Novo Testamento Não existe Judeu nem grego Servo nem livre Homem ou mulher Mas Cristo é tudo em todos É esse caráter Universal Daí a gente entende Por que é que Deus Protegeu Essa nação De Israel De maneira Tão peculiar Por que é que Deus Tem que proteger Essa nação de Israel De maneira tão peculiar Qual é a razão Porque Israel É uma mulher grave Israel é uma mulher grave Mas a igreja Não é uma mulher grave A igreja Não é mais Uma mulher grave Essa transição Precisa ficar Muito clara Então vamos lá Veja que Na primeira aliança Em Moisés A fidelidade Do povo Traria para esse povo Prosperidade Na segunda aliança Em Jesus No Novo Testamento A fidelidade do povo Traria para esse povo Persecção Veja que interessante Nós temos um povo Aqui E temos um povo Aqui Correto Aí Deus Vem aqui para esse povo E diz assim Pessoal Seguinte Se vocês forem fiéis E obedecerem Meus mandamentos Fizerem tudo direitinho Eu vou fazer com que vocês Prosperem Vocês vão ficar ricos Milionários O gado de vocês Vai se multiplicar A colheita de vocês Vai ser extraordinária Dentre todas as nações Da terra Vocês serão a nação Mais próspera Que tiver Aí tem outro povo Aqui Aí esse outro povo Aqui fala assim E nós E nós Aí Deus fala Vocês aqui É o seguinte Se vocês fizerem tudo Direitinho Me seguirem direitinho Cumprirem a minha vontade Os meus propósitos Cumprirem a missão De vocês Vocês vão ser perseguidos Vocês vão ser odiados Pelo mundo Vocês vão ser mortos Os leões vão correr Vocês na arena Vocês vão ser massacrados Pelos outros povos O ódio das nações Voltará contra vocês Você quer dizer Parte de qual Dos dois povos O grande problema nosso É que esse aqui Se chama Israel E esse aqui Se chama igreja Essa aqui É a aliança Em Moisés Essa aqui É a igreja De Jesus Quer ver como é interessante? Então veja lá Na sua Bíblia Deuteronômio 28 Você conhece Deuteronômio 28 Tem a lista Das bênçãos Prometidas na fidelidade E das maldições Prometidas na desobediência Mas a lista De bênçãos Na fidelidade É muito explícita Se Israel é fiel Ela prospera Segunda de crônicas Segundo das crônicas 7 e 14 Se o meu povo Se chama pelo meu nome Se humilhar e orar Buscar a minha face Se converter Seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Estararei Na sua terra E aí a colheita volta O gafanhoto vai embora A praga desaparece O gado Que tinha sido espalhado No curral Ele volta E da cria Em abundância Tá certo? Agora se for infiel Aí Exílio Castigo Disciplina Mas se for fiel Prosperidade pura Malaquias 3.10 Trazei todos os dízimos A casa do Senhor Para que haja mandimento Na casa E depois Fazei prova de mim Se eu não abri a janela Dos céus E derramar bênção Tal que dela Nos advenha Grande prosperidade Isso é Malaquias É o povo de Israel E aqui O povo na cadeia Passando fome Tendo sido chicoteado Ele fala Senhor Queria lembrar pro Senhor Que eu fui dizimista Aí o Paulo Eu tô lá Senhor Eu tava na sinagoga O cara Lembra lá Que as 3.10 Eu tenho o dízimo Aí Deus diria assim Pro apóstolo O Paulo Você não entendeu Paulo A transição Você não leu Mateus 5 Bem-aventurados Os pacificadores Os mansos Que tem fome Sede de justiça De coração puro Os pobres de espírito E bem-aventurados São vocês Quando forem perseguidos Por causa do meu nome Forem perseguidos Porque assim também Perseguiram os profetas Zacarias 8 20 a 23 Esse aqui vale a pena Esse aqui é demais Zacarias Capítulo 8 Assim diz o Senhor Dos exércitos Povos e habitantes De muitas cidades Ainda virão E os habitantes De uma cidade Irão a outra E dirão Vamos logo Suplicar o favor Do Senhor E buscar o Senhor Dos exércitos Eu mesmo Já estou indo E muitos povos E nações poderosas Virão buscar o Senhor Dos exércitos Em Jerusalém E suplicar o seu favor Assim diz o Senhor Dos exércitos Naqueles dias Dez homens De todas as línguas E nações Agarrarão firmemente A barra das vestes De um judeu E dirão Nós vamos com você Porque ouvimos dizer Que Deus está com o seu povo Não é extraordinário isso? Dez homens Dez homens De todas as línguas E nações Agarrarão firmemente A barra das vestes De um judeu E dirão Nós vamos com você Porque ouvimos dizer Que Deus está com o seu povo Como você acha Que Israel Interpretou essa Profecia de Zacarias? Em Israel Só vai ter gente milionária Próspera A nação Será extraordinariamente rica E foi mesmo Durante muito tempo E foi E como você acha Que Que seria legal Aliás Você não acha Que seria legal Eu pregar domingo A noite sobre isso? Meu irmão Minha irmã Se você for fiel A prosperidade Do Senhor Na sua vida Fará com que Dez pessoas Seus cunhados Aquele seu primo Que esnobou você Quando você era pequeno Aquele amigo seu Da rua Que batia em você Porque ele era Mais forte do que você Eles vão agarrar Nas suas vestes E vão implorar O seu favor Porque a prosperidade Do Senhor É na tua vida Você pensou Se eu prego isso Domingo? Não é legal? Não tem nada a ver Concordar Não tem nada a ver Principalmente até Porque muito provavelmente Esse judeu Aqui é Jesus Que quando ele é Identificado Como o Cristo de Deus Os homens agarram As vestes de Jesus Aliás Você se lembra desse Que uma mulher Foi lá e passou a mão Nas vestes de Jesus Dizendo Deus está com esse moço Esse aí É o Cristo prometido É o Messias Então você veja Que a prosperidade Prometida para Israel É uma A visão de Deus Para a igreja É outra João 15 18 Faço questão de ler Essa parte Não porque eu seja Masoquista Mas porque Nesses tempos De outros evangelhos Sendo pregados E nesses tempos De judaização Da igreja Nesses tempos Em que se transfere Para a igreja De Jesus A identidade De Israel Pastor usando Kipá Igreja com Bandeira de Israel No palco Menorá Esse tipo de coisa Pastor usando Talite Esse negócio De construir No templo de Salomão Esse tipo de coisa É bom a gente ler João 15 É bom a gente ler João 15 15 e 18 Se o mundo Os odeia Tenham em mente Que antes Me odiou Se vocês Pertencessem ao mundo Ele os amaria Como se fossem dele Todavia Vocês não são do mundo Mas eu os escolhi Tirando-os do mundo E é por isso Que o mundo Os odeia Lembrem-se Das palavras Que eu lhes disse Nenhum escravo É maior do que o seu Senhor Se me perseguiram Também perseguirão vocês Se obedeceram A minha palavra Também obedecerão A de vocês Tratarão assim Vocês por causa Do meu nome Pois não conhecem Aquele que me enviou Se eu não tivesse vindo E lhes falado Não seriam culpados De pecado Agora contudo Eles não têm desculpa Para o seu pecado Aquele que me odeia Também odeio meu pai Se eu não tivesse realizado No meio deles Obras que ninguém mais fez Eles não seriam culpados De pecado Mas agora Eles as viram E odiaram a mim E a meu pai Mas isto aconteceu Para se cumprir O que está escrito Na lei deles Na lei deles Moisés Odiaram-me Sem razão Então Veja que interessante Não seria o caso Que os discípulos De Jesus Levantarem a mão E falarem Jesus Eu não estou entendendo Porque eu estava Lembrando lá Das promessas Feitas ao nosso pai Abraão Que nós seríamos Prósperos E que seríamos Abençoados E que todo mundo Que nos abençoasse Também seria abençoado Agora o senhor está dizendo Que os caras Vão amaldiçoar nós É isso É isso Então o pai celestial Nosso Abraão Vai fazer Cair fogo Em cima deles Porque se eles Nos abençoam Eles são abençoados Se eles nos amaldiçoam Eles são amaldiçoados Mas Jesus Não Lembra que João E Tiago disseram Vamos fazer Cair fogo Em cima deles Jesus falou Não Vocês não sabem De que espírito Vocês são Vocês tem que amar Os inimigos de vocês Não, mas deixa eu entender Não, não Aquele papo lá Quem é abençoado É abençoado Quem é amaldiçoado É amaldiçoado Aquilo é a primeira aliança Aquilo é o lugar Com Moisés Você não está entendendo Agora é com Jesus É outra conversa Não é difícil isso? Não é difícil entender Esse negócio? Então você imagina Quando você está lendo Agora um profeta Ou um salmo Ou uma profecia E uma promessa Feita para Israel Você pode transportar Automaticamente Para a igreja De Jesus No longo do testamento Vai dar um trabalho Fazer essa transposição Não vai? Você vai ter que Em lei Será que isso serve Para Jesus Ou não serve? Isso aqui Só valia No tempo de Moisés Para Israel Ou vale também Para cá Como que é isso? Se você começar A fazer essa pergunta Na hora que estiver Lendo a Bíblia Você já deu Um passo significativo No discernimento Do evangelho De Jesus Se você fizer Transposições automáticas De tudo que foi dito No Velho Testamento Para Israel Vale para a igreja Do Novo Testamento Você absolutamente Está incorrendo Num erro Extraordinário De interpretação língua Atos capítulo 14 Atos 14 Paulo Seus companheiros De viagem Barnabé Pregaram as duas novas E fizeram Muitos discípulos E depois Então voltaram Para Listra E Cônio E Antioquia Fortalecendo Os discípulos E encorajando-os A permanecer Na fé E dizendo É necessário Que passemos Por muitas tribulações Para entrarmos No Reino de Deus Você já tem um crente E falar assim Para você Parece que depois Que eu me converti Minha vida piorou Já ouviu? Quando alguém Falar de novo Para você Se você fala assim Mas Jesus falou Que ia ser assim mesmo Você estava pensando o que? Jesus falou Que ia ser assim Que o mundo Ia odiar você Porque é bom Quando a gente Faz parte do povo Vitorioso Mas quando a gente Faz parte do povo Que apanha Aí não é Israel 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 no Velho Testamento É o povo Vitorioso Ele vai para a guerra Com mil carinhas E ganha de dez mil Mas a igreja Vai para a guerra E é comida Por leões Eu não sei Parece isso tão óbvio Nas páginas Do Novo Testamento Que eu não sei Como as pessoas Não conseguem ler Segunda de Paula Timóteo Capítulo 3 Segunda de Paula Timóteo Capítulo 3 Versículo 12 De fato Todos os que desejam Viver piedosamente Em Cristo Jesus Serão Perseguidos Os que desejam Viver piedosamente Em Cristo Jesus Serão Perseguidos Bom Não é de se estranhar Que quando Jesus Começou a pregar Algumas pessoas Começaram A abandonar E então Os discípulos Foram até ele E disseram Ô mestre Pega mais leve Mestre O teu discurso É muito duro O pessoal Está indo Para a igreja do lado E como Jesus Respondeu Vocês querem Também um pouquinho Foi o que os discípulos Disseram para Jesus Em João capítulo 6 Duro é este discurso Então Não é esse chamamento De Jesus Quem não Tomar Sobre si A sua cruz E quem não morrer Não pode me seguir Não vai conseguir me seguir A impressão que eu tenho É mais ou menos assim Que a gente quer seguir a Jesus Aí a gente vai E chega para a viagem Chega para a caramela Aí Jesus fala assim Tu vai levar isso tudo Na viagem Ó mestre Uma barraca Um desengradado de copo Uma cerveja Levar uns carros aí Estou ficando Alguém E como que eu encontro Eu tenho aquela cegonha ali Para levar meus carros Para dar uma voltinha no deserto Quando a gente fizer Uma paradinha Aquelas três mulheres Estou levando também Tudo minha Mas estou levando a esposa também Mas elas vão Acabando separadas Aí Jesus fala assim Não vai dar Você não vai aguentar Você não vai aguentar Me seguir carregando isso tudo Aí o cara chega para a caravana E chega com o nariz em pé Você vai sempre esse nariz Assim em pé Você não vai aguentar Você E essa cara amarrada Por quê? É que eu Eu tenho um cara Que fez negócio comigo E ainda me deve Eu não perdoo Ah se eu perdoar Você não vai conseguir Andar comigo na caravana E por que você está Assim carregando essa mala E fala Nessa mala aqui Tem uns armamentos Assim que eu estou com medo Vai que aparece um romano Ah você está com medo Você não vai conseguir me seguir Aqui é o seguinte É o pessoal que já abriu mão de tudo Se der Se não der Não vai fazer falta E é um pessoal disposto a perdoar Um pessoal que não tem medo de morrer É um pessoal Aliás que já se considera morto Por minha causa Eu acho que A gente realmente não consegue entender O que Jesus está falando Ou se consegue Não consegue viver direito Primeira aliança Com Moisés E a segunda aliança Com Jesus Primeira aliança Era Sacrifícios Com efeito temporário Sacrifícios De animais E com ordenanças Exteriores Mandamentos morais Realizados No tabernáculo Terreno O sacrifício O sacrifício De Jesus Tem efeito eterno É o seu próprio sangue E não mais O dos animais As ordenanças São espirituais Em um tabernáculo espiritual Faço questão De pedir que você abra A sua Bíblia Em Hebreus Capítulo 9 Que é uma das expressões Mais belas Do Evangelho Não lido E faço questão De ler Hebreus Capítulo 9 Para você A primeira aliança Tinha regras Para a adoração E também Um tabernáculo Terreno Lembra-se A mulher Perguntando Para Jesus Onde devemos adorar É nesse monte Ou lá em Jerusalém Em que tabernáculo Que é Em que templo Que é Como é que devemos adorar Jesus responde o que Para ela Em espírito E em verdade Ela fala Ih, mas era mais fácil Naquele tempo Porque tinha a regra certa E o lugar certo Foi levantado Um tabernáculo Na parte da frente Chamada Lugar santo E estavam O candelabro A mesa E os pães Da presença E por trás Do segundo véu Havia a parte Chamada Santo dos santos Onde se encontrava Um altar de ouro Para o incenso E a arca da aliança Totalmente revestida De ouro E nessa arca Estavam o vaso de ouro Contendo o maná A vara de arão Que floresceu E as tábuas da aliança Acima da arca Estavam os querubins Da glória Que com sua sombra Cobriam A tampa da arca A respeito dessas coisas Não cabe agora Falar detalhadamente Estando tudo assim preparado Os sacerdotes Entravam regularmente No santo lugar Do tabernáculo Para exercer O seu ministério No entanto Somente o sumo sacerdote Entrava no santo dos santos Apenas uma vez Curando E nunca sem apresentar O sangue do sacrifício Que ele oferecera Por si mesmo E pelos pecados Do povo Que o povo Havia cometido Por ignorância Dessa forma O Espírito Santo Estava mostrando Que ainda não Havia sido Manifestado O caminho Para o santo dos santos Enquanto permanecia O primeiro Cabernáculo E a primeira aliança Isso é uma ilustração Para os nossos dias Indicando que as ofertas E os sacrifícios Oferecidos Não podiam dar Ao adorador Uma consciência Perfeitamente limpa Eram apenas Prescrições Que tratavam De comida e bebida E de várias cerimônias De purificação Com água Essas ordenanças Exteriores Foram impostas Até o tempo Da nova ordem Porém Quando Cristo Veio como sumo sacerdote Dos bens Agora presentes Ele adentrou Um maior E mais perfeito Tabernáculo Não feito pelo homem Isto é Não pertencente A esta criação Mas por meio De sangue Não por meio De sangue De bodes E novilhos Mas pelo seu próprio Sangue Ele entrou No santo dos santos De uma vez Por todas E obteve Eterna redenção Ora Se o sangue De bodes E touros E as cinzas De uma novilha Espalhada Sobre os que estão Cerimonialmente impuros Os santificam De forma que se tornam Exteriormente Puros Quanto mais O sangue de Cristo Que pelo Espírito Eterno Se ofereceu De forma Imaculada A Deus Purificará A nossa consciência De atos Que levam A morte Para que sirvamos Ao Deus Por isso Por essa razão Cristo é o mediador De uma nova aliança Para que Os que são chamados Recebam a promessa Da herança Eterna Visto que ele Morreu como resgate Pelas transmissões Cometidas Sobre a primeira aliança No caso de um testamento É necessário Que se comprove A morte Daquele que o fez Pois um testamento Só é validado No caso de morte Uma vez Que nunca vigora Enquanto está vivo Quem o fez Por isso Nem a primeira aliança Foi sancionada Sem sangue Preste atenção Em Hebreus 9 Quando Moisés 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 Terminou de proclamar Todos os mandamentos Da lei A todo o povo Levou sangue De novilhos E de bodes Também água Lã vermelha E ramos De soco E aspergiu O próprio livro E todo o povo Dizendo Este é o sangue Da aliança Que Deus ordenou Que vocês obedeçam Da mesma forma Aspergiu com o sangue O tabernáculo E todos os utensílios Das suas cerimônias De fato Segundo a lei Quase todas as coisas São purificadas Com sangue E sem derramamento De sangue Não há perdão Não há remissão De pecados Portanto Era necessário Que as cópias Das coisas Que estão nos céus Fossem purificadas Com esses sacrifícios Mas as próprias Coisas celestiais São purificadas Com sacrifícios Superiores Pois Cristo Não entrou Em santuário Feito por homens Uma simples Representação Do verdadeiro Ele entrou Nos céus Para agora Se apresentar Diante de Deus Em nosso favor Não porém Para se oferecer Repetidas vezes A semelhança Do sumo sacerdote Que entra no santo Dos santos Todos os anos Com sangue alheia Se assim fosse Cristo precisaria Sofrer muitas vezes Desde o começo Do mundo Mas agora Ele apareceu Uma vez Por todas No fim dos tempos Para aniquilar O pecado Mediante O sacrifício De si mesmo Da mesma forma Como o homem Está destinado A morrer Uma só vez E depois disso Enfrentar o juízo Assim também Cristo Foi oferecido Em sacrifício Uma única vez Para tirar Os pecados De muitos E aparecerá Segunda vez Não para tirar O pecado Mas para trazer A salvação Aos que o Aguardam Veja que Hebreus capítulo 9 É a síntese Dessa primeira aliança De Moisés E a segunda Aliança Com Jesus Veja que Israel No Velho Testamento É chamado Em Hebreus 9 E também Colossenses Capítulo 2 Os versículos De 15 a 17 De cópias Cópias Em Colossenses 2 Paulo Apóstolo Chama de sombras Sombras Israel No Velho Testamento O que tem aqui Israel No Velho Testamento Digamos É uma Dramatização Histórica E simbólica De uma realidade Espiritual E uma vez Que De dentro Desse Contexto Histórico Surge O Messias Que é Arrebatado Aos céus A realidade Agora É celestial E a Relação Que temos Com Deus É na dimensão Espiritual Veja por exemplo Na sua Bíblia Efésios Carta de Paulo aos Efésios Capítulo 1 1 versículo 3 1 versículo 3 Bendito seja O Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que Já Nos Abençoou Com Todas as Bênçãos Espirituais Nas Regiões Celestiais Em Cristo Jesus Capítulo 2 De Efésios Versículo 6 Deus nos Ressuscitou Com Cristo E com Ele Nos fez Assentar Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Capítulo 3 Versículo 10 A intenção Da Graça De Deus Era que Agora Mediante A Igreja A multiforme Sabedoria De Deus Se tornasse Conhecida Dos poderes E autoridades Aonde? Nas Regiões Celestiais De acordo Com o Seu Eterno Plano Que Ele Realizou Em Cristo Jesus Nosso Senhor Por intermédio De quem Tem De quem Temos Livre Acesso A Deus Em confiança Pela fé Nele Efésios Capítulo 6 Versículo 10 Finalmente Fortaleçam-se No Senhor E no Seu Forte Poder Vistam Toda A armadura De Deus Para poderem Ficar firmes Contra as ciladas Do Diabo Pois a nossa Luta Não é Contra seres Humanos Mas contra Os poderes E autoridades Contra os Dominadores Deste mundo De trevas Contra as Forças Espirituais Da maldade Nas Regiões Celestiais Percebe como Há No entendimento De transição Do Velho Para o Novo Testamento Que Em síntese A relação De Deus Com Israel É uma Relação Concreta E a Relação De Deus Com a Igreja É uma Relação Por falta De melhor Expressão Espiritual Aqui Tem um Rei Tem um Sacerdote Tem um Templo Tem um Dia da Semana Tem um Boi que vai ser Sacrificado A ovelha O sangue do Bode Dos animais Aqui tem todo Ritual Cerimonial Tem uma Arca Tem o Cajado Do Moisés Tem a Vara de Arão Tem óleo Aqui Tudo Concreto Aqui tem um Território Tem uma Terra Tem uma Etnia Que tudo É concreto Aqui Nada É concreto O tempo É espiritual O sacerdote É Jesus Cristo O sacrifício É o próprio Jesus Cristo O sangue Não é de animais Aqui o sangue Não é derramado Todo dia É de uma Vez por todas E para sempre Aqui Nós não Estamos Num Território Geográfico Aqui nós Estamos Nas regiões Celestiais Aqui nós Não lutamos Contra os Amorreus Os Filisteus Aqui nós Lutamos Contra Principados E Potestades Aqui A graça De Deus Nos trouxe Já Todas as Bençãos Espirituais Nas regiões Celestiais É outra Linguagem É outra Relação É outro Tipo De relacionamento Que eu Acredito Me parece Pode ficar Um pouquinho Mais Claro Com esse Último Quadro Na primeira Aliança Em Moisés O Espírito Santo De Deus É visitante Na segunda Aliança O Espírito Santo De Deus Por Jesus Cristo É habitante No Velho Testamento O Espírito Santo Faz visitas E vai embora No Novo Testamento Ele é derramado Sobre toda a carne No Gênesis 41 38 Fala de José Que o Espírito De Deus Estava sobre ele No Êxodo 31 De 1 a 5 É muito interessante A capacitação Que o Espírito Santo Concede Para os que estão Construindo O Tabernáculo Diz-se então O Senhor A Moisés Eu escolhi Bezalel Filho de Uri Filho de Ur Da tribo de Judá E o enchi Do Espírito De Deus Dando-lhe Destreza Habilidade De plena capacidade Artística Para desenhar E executar Trabalhos Em ouro Prata e bronze Para talhar E esculpir Pedras Para entalhar Madeira E executar Todo tipo De obra Artesanal Esse camarada Aqui O Bezalel Ele foi Cheio do Espírito Santo Para uma tarefa Específica Para trabalhar Na construção Do Tabernáculo Números 11 16 E 17 O Senhor Disse a Moisés Reúna 70 Reúna 70 autoridades De Israel Que você sabe Que são líderes E supervisores Entre o povo Leve-os A tenda Do encontro Para que Estejam ali Com você Eu descerei E falarei com você E tirarei Do Espírito Que está sobre você E o porei Sobre eles E eles o ajudarão Na árdua responsabilidade De conduzir o povo De modo que você Não tenha que assumir Tudo sozinho Olha que interessante Deus vai pegar Um pouquinho Do Espírito Santo Que está com Moisés E vai distribuir Lá para os 70 É uma unção Na verdade O Espírito Não é necessariamente O próprio Espírito Santo É uma unção É uma capacitação Talvez muito mais próxima Do que nós estamos Acostumados a chamar No Novo Testamento De dons espirituais Nos juízes Sobre Gideão Sobre Sansão Sobre É Jefté Então o Espírito Santo Vem para os juízes E agora Samuel 16 13 e 14 O primeiro de Samuel 16, 13 e 14 É complicadíssimo Samuel Apanhou o chifre Cheio de óleo E ungiu Na presença De seus irmãos Ungiu a Davi E a partir daquele dia O Espírito Santo Do Senhor Apoderou-se de Davi E Samuel Voltou para Ramá E o Espírito Do Senhor Se retirou De Saul E um Espírito Maligno Vindo da parte Do Senhor O atormentava Olha que interessante Deus pega o Espírito Que está sobre Saul E recolhe E faz com que o Espírito Venha sobre Davi Correto É por isso que Davi Vai orar No Salmo 51 Versículo 11 Na sua oração De confissão Depois do seu pecado Com Batseba Qual é o pedido Que Davi faz Para Deus? Não retires De mim o teu Espírito Agora Esse é o medo Que nós não precisamos ter Esse é o medo Que nós não precisamos ter Porque estava profetizado Por exemplo Colocarei o meu Espírito Sobre toda a carne E não é mais uma capacitação Eventual Pontual E temporária Para algumas pessoas Ou para um artesão Ou para um rei Ou para um profeta Ou para um juiz Mas é um derramar Do Espírito Santo Que vem Habitar em nós Não é? Quando Jesus Em João 14 Em 16 Ele diz O outro Consolador Que não os deixa Eu não os deixarei órfãos Mas o Consolador Virá E vai fazer morada Em vocês É isso que está dizendo aí Coríntios 3 16 e 17 6 e 19 Não sabem vocês Que vocês são Templo do Espírito Santo Que habita em vocês E faço questão De ler Efésios capítulo 2 19 a 22 Vocês já não são Estrangeiros Nem forasteiros Mas concidadãos Dos santos E membros Da família de Deus Edificados Sobre o fundamento Dos apóstolos E dos profetas Tendo Jesus Cristo Como pedra angular No qual todo o edifício É ajustado E cresce Para tornar-se Um santuário Santo no Senhor Nele Vocês também Estão sendo edificados Juntos Para se tornarem Morada de Deus Do seu Espírito A casa do Pai A igreja de Jesus Cristo O corpo místico de Cristo Onde o Espírito de Deus Habita É essa A dimensão Da nossa relação Se nós vamos ler Por exemplo Romanos capítulo 8 Quando o Paulo apóstolo Diz As aflições do tempo presente Não se comparam Com a glória Que em nós Há de ser revelada Por quê? Porque nós Genemos nesse tempo E nesse mundo Aguardando a redenção Do nosso corpo mortal E miserável homem Que sou Quem vai me livrar Desse meu corpo mortal Essa é a angústia do Paulo Mas graças a Deus Que nenhuma condenação Há para aqueles Que estão em Cristo Jesus E pelo seu Espírito Podemos clamar Abba Pai Porque o Espírito Testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus E por isso Já desfrutamos Das primícias Dos primeiros frutos Do Reino Eterno A saber O Espírito Santo Que está sobre nós Agora eu termino Lendo para os senhores Gálatas Peço que abra As suas Bíblias Gálatas Capítulo 3 Ciclo 12 Gálatas 3 12 A lei não é baseada Na fé Ao contrário Quem praticar Estas coisas Por elas Viverá Cristo nos redimiu Da maldição Da lei Quando se tornou Maldição Em nosso lugar Pois está escrito Maldito Todo aquele Que for pendurado No madeira Isso para quem Cristo Jesus A bênção De Abraão Chegasse também A nós E os gentios Isto é Para que recebêssemos A promessa Do Espírito Santo Mediante A fé Qual é a promessa De Em ti serão Abençoadas Todas as famílias Da terra Não é outra Se não Sobre todas as famílias Da terra Eu derramarei O meu Espírito E essa promessa De Deus A Abraão Que nele Na descendência Dele Todas as famílias Na terra Seriam abençoadas Se cumprindo Pentecostes Quando o Espírito De Deus É derramado Essa é a promessa Essa é a Deu de bênção De Deus Para nós Por isso É um absurdo Que a gente Confunda Bênção Com boa Colheita Com prosperidade Histórica Material Dá para entender A bênção De Deus Prometida A nós É o Espírito Santo De Deus Habitando Em nós E gerando Os primeiros Frutos Da nossa Experiência Do reino Eterno De Deus E o fruto Do Espírito É Amor Paz Alegria Bondade Benignidade Nascidão Temperança Domínio próprio Fidelidade E paciência As nossas A nossa Relação Com Deus Ganhou Uma outra Dimensão A partir Da nossa Experiência Com o Espírito Santo De Deus Deus muda De endereço Deus Vem morar Em nós É isso Que Jesus Traz Para todos Nós Portanto Em síntese Espero Que tenha Ficado Claro Para você Que há Uma diferença Abissal Como criar A maneira Como Deus Se relaciona Com Israel No Velho Testamento E como se relaciona Com a Igreja No Velho Testamento Do que se entende Por bênção No Velho Testamento Do que se entende Por bênção No Novo Testamento Do propósito De Deus Para Israel Como nação histórica E do propósito De Deus Para a Igreja Como corpo místico De que você Não pode Ler o Velho Testamento Deus falando Com Israel E trazer Automaticamente Para o Novo Testamento Como se tudo Que Deus Falou para Israel Valesse Para o que Deus Está falando Para a Igreja Não vale E só Essa suspeita E só De a gente Começar a perguntar Senhor O que é que o Senhor Está falando comigo Nesse Salmo O que é que o Senhor Está falando comigo Pela boca desse profeta Que profetizou Para Israel O que isso tem a ver Comigo Eu que não sou Nação de Israel Eu que sou Igreja de Jesus Cristo Essa é uma pergunta Que você tem que fazer Quando lê a Bíblia E essa transição É fundamental Para a sua compreensão Da Escritura Sagrada Eu peço a Deus Que estas breves reflexões E referências bíblicas Que foram poucas Diante das tantas Que existem Sirvam para oferecer Um outro mapa De critérios De referências Para você ver A Bíblia Sagrada E peço a Deus Também que no mês De setembro Nós estamos em agosto Nós estejamos aqui Vivos e reunidos Para conversarmos Sobre Os horizontes Extraordinários Que a nova aliança Em Jesus Cristo Abre Para nós Os que estamos em Cristo E para nós Que temos a nossa vida Escondida Com Cristo Em Deus Que assim seja Amém